E agora, como prometido, uma participação super especial Porque eles tem um show agorinha no La Roca Eles vieram aqui pra dar um boa noite pra você de casa E te convidar pra ir pra lá festejar Com a banda que tá fazendo um mega sucesso É VT1, olha Play TV, é MTV com fluxo perfeito A banda Strike, aqui no nosso programa de auditório Olha aí! Boa noite, galera! Olha aí! Olha os meninos lindos! Tudo jóia gente? Agora tá bem melhor, viu meninos? Boa noite galera, para o DJ aqui E aí, valeu, valeu Tá quase bom? Perfeito agora! Senta aqui com a gente! A gente senta aqui com você? Maravilha! Aqui é tudo em casa, a gente senta no banquinho Meninos, o programa Caroline tá fazendo um ano E a gente tá comemorando nesse programa de auditório E olha, é uma honra recebê-los aqui pra comemorar com a gente Pra gente também Muito obrigado, né? A gente tá muito feliz de estar conhecendo o Posto de Caldas aí hoje Vou colocar pra vocês, vai ser demais Agora eu acho que o pessoal não ficou muito animado Eu não escutei gritos, desespero, os cabelos arrancados Melhorou, melhorou Melhorou Escuta, a festa é agorinha já sim? Daqui a pouquinho, por isso que a gente tá até já indo pro hotel pra se arrumar Acho que a gente começa a tocar a partir das 11h30, meia-noite Mas arrumar pra quê? Mais? Pra quê? Ah, tomar um banhozinho pra ficar cheiroso, né? Pra as meninas aí de Posto de Caldas Excelente, já tão lindo! É, tudo de bom, não é não? Vamos apresentar cada um de vocês aí pro pessoal de casa, especialmente pra galera que tá aqui no auditório Vamos lá? Eu sou Fábio, baixista da banda Muito bom, Fábio Eu sou o Rodrigo, guitarra Rodrigo? Eu sou o Cadu Batera Ó, 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 a sua Sou o André, guitarrista Muito bom, cara E olha, e essa música bombando, meninos? Como é que esse trabalho de vocês, Fluxo Perfeito aí, tocando em todos os lugares Clipe rolando, bacana o clipe, parabéns pelo trabalho Muito obrigado A gente sabe como é árdua, a caminhada É, brincadeira não O sucesso vem merecido Conta um pouquinho, como é que foi, de repente, explodir assim? É, Fluxo Perfeito foi o primeiro single, né, do nosso terceiro CD Que a gente lançou no meio desse ano, de 2012 E a gente começou a trabalhar ela mais no início do ano E ela só foi ganhando força na rádio, depois que o clipe saiu também Foi muito bem na TV E meio que ajudou muito a gente a, né, voltar pras rádios, pros canais de televisão E agora a gente já tá lançando o próximo single, que é o céu completo também Que tá sendo super bem aceito A gente tá muito feliz com o trabalho Muito bom, viu gente, é isso aí Quem trabalha, ó, olha os frutos aí Eu vou dizer, as meninas amam, as meninas grandes, assim, tipo, eu também amo Gente grande também Muito bacana mesmo E vocês vão tocar lá no La Roca, inclusive Fluxo Perfeito Com certeza Vai ter, o repertório vai contar, né, com uma mistura dos nossos três CDs Olha Mas basicamente dando ênfase no mais recente, que é o Nova Aurora, que tem o Fluxo Perfeito Muito bacana O Michael, que sabe tudo de tudo de música Michael, ó, as meninas amam banda Strike A gente tocou no programa, vieram muitas conectadas participando, comentando Você que é super DJ, manda muito de música Você acha que essa geração que é jovem vem pra ficar com o rock do bom, com o pop feliz da vida? Eu acho, acho que toda geração, ela tem os seus representantes E o Strike é um dos representantes dessa nova geração Eles não tão aí desde agora, desde hoje Eles já vêm na batalha Então eu acho que o Strike, com certeza, veio pra ficar Maravilha Obrigado, obrigado Obrigado, cara Curte a música, bacana É só curtir, é só curtir o som do Strike Tem tudo, tem tudo Galera, vamos aplaudir o Strike Ah, bacana Obrigado, obrigada Olha aí Tudo mais Ô Carol, a gente fala muito que essa nova geração de banda sempre faz letras, às vezes até agressiva Principalmente pras mulheres Será que o sucesso aí com a garotada se deve a essas músicas, assim, com uma pegada romântica Ela me faz tão bem, tudo Eu acho que a gente sente falta nessas músicas, né As meninas, há de concordar comigo Verdade Muito bom, Amandinha Meninos, e as letras? Quem escreve as letras? Então, as letras elas ficam mais por conta do Marcelinho, né Que é o vocalista, que ele até não veio porque ele tá se recuperando aí de uma sequência De seis shows Aí ele teve que dormir um pouquinho durante a tarde pra descansar a voz A gente perdoa, tá bom? Mandou um beijo pra todo mundo aí, um abraço pra galera Muito bacana E as letras ficam mais por conta dele, né Geralmente alguém chega dando uma ideia de um tema Falando, pô, vamos fazer uma música que fala sobre as qualidades da mulher Ou uma música que fala sobre perseverança E correr atrás do que você quer atingir E aí ele tem mais o talento de canetano Mas ele sabe cadenciar bastante nossas ideias e passar pro papel Muito bacana E as fãs podem adicionar vocês em Facebook, Twitter Pode, pode, tem lá Twitter, Banda Strike, Facebook também Banda Strike Estamos em todas as redes sociais Não, gente, é fácil Escreva no Google Banda Strike pra você ver quantas páginas dos meninos aparecem Não é à toa que eles tão aí bombando Muito bom E me diz uma coisa, lá no La Roca, além das músicas de vocês As fãs de repente podem tirar fotos, ficarem enlouquecidas, gritarem A gente faz questão de receber todo mundo depois do show, tirar foto, assinar o CD O Strike é aquela banda que gosta de deixar tudo bagunçado depois e fazer uma festa só no camarim É do jeitinho que a gente gosta, né não? E os fãs clubes, né? Vamos divulgar os fãs clubes também Isso aí, muito bacana Então, a gente tem vários fãs clubes Tem em São Paulo, tem em Minas também O criado que tá mais ligado O principal fãs clubes é o Central Strike hoje em dia Que é o que toma conta de tudo Mas a galera do sul também Do fãs clubes oficial do Strike no sul também Do Rio Grande do Sul Eles dão uma força pra caramba pra banda E a galera toda do Brasil Entra nesse fãs clubes deles e acompanha tudo por eles também Eu gosto muito de falar dos fãs clubes Que são muito importantes pra banda Demais, demais Eles vestem a camisa, eles divulgam Eles vão nos shows, fazem e acontecem Carol, Carol, só uma perguntinha Tá chegando no meu ponto aqui No teu ponto, mano? Isso, as meninas estão perguntando Gente, o Maicon não tem ponto Ele nunca teve isso As meninas estão perguntando Os rapazes estão solteiros ou estão namorando? Eu, eu estou namorando Eu tô namorando também Tô enrolada também Eu tô solteiraço O único solteiro da galera é o André Muito bom E as meninas com certeza vão querer ir lá no La Roca Vou conferir o show de vocês E o Carol online é claro que não é ficar de fora Chegou no meu ponto aqui É no Rancho Santa Rosa É no Rancho Santa Rosa É o Rancho Santa Rosa É porque mudou, né? Mudou de novo Mudou, mas eu vou dizer Onde tá a banda, o fã tá atrás Ele acha, ele se vira Então vamos corrigir Beleza, pessoal E nós temos ingresso aí Para as conectadas Conectadas E vamos soltear Vamos presentear vocês Com o ingresso E nós vamos soltear hoje aqui Ao vivo pra vocês Ao vivo aqui Galera, é o seguinte A gente tá aí com o post no Facebook E o sorteio é pelo nosso aplicativo De dois ingressos, tá? Pra curtirem os meninos com direito a fotinho É claro, tá? Vamos aí, galera Vamos aí, vamos participar Então boa sorte a quem participou E a Mandinha vai trazer é já Ô Mandinha, se for a Gisele de Oliveira O pessoal da plateia vai amarrar ela na cadeira Não foi a Gisele Não foi a Gisele? Foi uma sortuda Foi a Ercília Teodoro Que levou os dois ingressos Pra curtir o Tonto Strike É? Lá no Rancho Santa Roca Eu não sei se a Ercília Tá aqui presente Se você não tiver, Ercília Você passa aqui No auditório da Uca Pra buscar o seu ingresso Daqui, ó Você já vai direto Pra lá Meninos Pessoal da plateia Pessoal de casa A gente vai deixar o som dos meninos Pro festa Pro show, né? Lógio Tem que ir pra lá conferir, né não? Com certeza Queria convocar todo mundo Pra ir ao auditório Todo mundo de posto de causa Em região E a gente vai estar hoje No Rancho Lá no Rancho Santa Rosa Santa Rosa O Antígula Rosa A partir das 11 horas Fazendo um showzão pra vocês aí Bom demais, né não? Então vamos agradecer Os meninos aqui Eles merecem a voz São lindos Gente Muito sucesso Obrigado, rapaziada Pra vocês Muito super show Tá bom? Obrigado Bom demais, né não? Ô, Michael Show de bola, né não? Show de bola Nossa, adorei esses meninos E o ponto, tá ok? O ponto tá tranquilo Tá chegando tudo no podcast? Chega tudo Gente O Michael não tem ponto Não tem Eu não sei de onde que ele tira isso Mas você já viu, né? Nossa, o DJ Como é que ele é